Amigo, eu não sei o que você tá fazendo aqui Se vem pra conversar, fale de mulher Porque hoje nessa festa, se eu não arrumo a mulher Eu não volto mais aqui Eu sou Tio Cinho, companhia Edson Campo Comigo não tem escolha, hoje eu toco o que vier Pode ser loura ou morena, casada ou solteira E não adianta me dar conselho Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor E não adianta me dar conselho Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor E se o marido delas aparecer Não tá mais aqui quem falou Eu tô caindo fora Fora, fora de confusão Eu tô caindo fora Fora, fora de confusão Amigo, eu não sei o que você tá fazendo aqui Se vem pra conversar, fale de mulher Hoje nessa festa, se eu não arrumo a mulher Eu não volto mais aqui Eu sou Tio Cinho, companhia Edson Campo Comigo não tem escolha, hoje eu toco o que vier Pode ser loura, morena, casada ou solteira E não adianta me dar conselho Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor E não adianta me dar conselho Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Se o marido delas aparecer Não tá mais aqui quem falou Eu tô caindo fora Tô caindo fora Fora de confusão E se o marido delas aparecer Não tá mais aqui quem falou Eu tô caindo fora Fora de confusão Tô caindo fora Fora de confusão Caindo fora Fora de confusão